Os aleatórios que não sabem jogar, deixa o arranque bem difícil. Mas não se esqueça que você também é aleatório quando você cai com um aleatório. Todo aleatório ruim, você também é aleatório. E caiu o questionamento, né? Ah, e essa é na raiz da peruca Tota. Era pra ficar no meio, tá de olho esquerdo. Ai, gente, olha, a pessoa perde o tutorial full drag e chega dando palpite, gente. Chega dando palpite. O meu pico mãe está exatamente onde deveria estar, meu amor. Vim exigir a Sharon cantando parabéns pra mim. Doutly, olha lá, nem é teu aniversário. Nem é teu aniversário. Vou estar cantando parabéns pra você. Hoje é meu nível, hein? Ai, nível de todo mundo, olha lá. Todo mundo é nível de todo mundo. Foi dia 18, meu amor. Parabéns para o Doutly, felicidades para o Doutly. Muita mexerica pro Doutly, porque ele gosta de chupar. Nice. Gente, vem cá. Isso, levanta ele aí, levanta ele. Era só pra poder pegar minha presença só, porque eu sem presença sou nada. Zé Lucas, um beijo anônimo, hein? É o anônimo, um beijo anônimo. Já comecei te dando um cheiro, já. Gosta assim. Chegou na live, tem que levar um beijo, já sabe lá. Mulher! 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 Olha lá, clipa isso. A menina estava invisível. Replay instantâneo. Outra mind invisível. Que merda é essa? Eu tô te vendo, gata. Iaguinho, relaxa, meu amor. Tô aqui, cara. Posso pegar. Posso pegar? Vem, Iaguinho. Vem ser tóxico. Vem, Iaguinho. Vem, Iaguinho. Vem ser tóxico, Iaguinho. Vem ser tóxico, Iaguinho. Pega a minha teia, Gabriel. Pega a minha teia, Gabriel. Gabriel, Gabriel. Subi. Desci. Subi. Desci. Não vou arriscar, não vou arriscar. Vou botar no tentáculo. Vou botar na minha teia. Ai, sério, que mentira, que é a teia desgraçada. Mentira nada, meu amor. Olha lá, Iaguinho. Olha lá, Iaguinho. Não, não é Iaguinho, não. Esse aqui, quem é esse aqui? Não sei. Ai, doeu, filha da puta. Que dofrênica. Errou! Ô, não vem da lupa em mim, não. Filha da... Ih, menino, o povo tá fazendo a gão comigo, hein. O povo tá fazendo a gão comigo. Ah, Iaguinho, ele faz a gão comigo só quando eu não posso me defender, né, Iaguinho? Covarde. Covarde! Covarde, meu amor, covardia é esse pior que ficar me perseguindo o jogo inteiro. Com essa merda dessa bola do Fala Martins. Covarde é essa. Pra fazer isso, tem que me passar vergonha, atacando a minha bunda. Só que a minha bunda é grandona. Ué, meu amor, vocês não têm trabalho em equipe também, não? Pra se salvar? A gente tem trabalho em equipe também pra poder pegar. E aí? E aí? E aí? E aí? Preguiçosa, meu amor. Por que você não vem sozinha então, X1, bonita? Hã? Depende de todo mundo pra poder te salvar. Você não parece uma babaca com as crianças. Da onde, Henrique, que eu vou? Cuidado muito bem, né? Ih, barba... Ih, menina lá, que bugado, detente, na aranha. Nossa, barbarizamos. Patrocinando sim. Meu pai! Mulher! Olha isso! Que lindo, cara! Faque da Faque S2 deu superchat de 20 reais. Faque da Faque S2, a Faque da Faque. Agora eu tô em dúvida se esse aí é fake mesmo ou realmente é a Joy. Eu tô achando que é a Joy, gente. Porque a Joy que é milhões de barbariza. Muito obrigado, muito obrigado ao Faque da Faque S2. Muito, muito, muito obrigado pelo seu superchat de 20 reais. Que tudo. Muito obrigado de coração, viu? Pronto, minha guira tá lotada, gente. É o Gabriel que eu vou banir, quem mais? Deixa eu ver aqui. Oi? Não, o Gabriel não, o Guilherme. É o Guilherme e a T-Flix. Bicha, se decide, é Gabriel e o Guilherme. Não, é o Guilherme, é o Guilherme, é o Guilherminho. O que sempre tá na live. É o Guilherme e o T-Flix 98. Esses dois vão de base. O que foi, vagabundo? Sempre que eu não pego o empate, porque eu tô no grifo, eu só pego um ponto. Como é que sobe? Eu não vou saber se eu não consigo subir nem do cevo, mulher. Eu vou saber de mamute. Sério, ah não, anônimo. Ah não, anônimo. Anônimo. Quando eu clico no pronto, anônimo. Eu tô aqui a meia hora te esperando, menino. Ah, tu tá me coisando, né? Eu vi o comentário de um gringo. E o que gringo sabe, Elick? Gringo não sabe de nada. Gringo é puro. Eu ainda não sabia nem qual é o continente dele. É, gringo não sabe de nada. Anínimo, eu amo o meu português, anônimo. E a lá estão caçando iniciantes, bicho. Mulher essa que chegou agora? Sobre isso, cheguei agora. Chegou, já chega com um hit nas contas. Obrigado, amor. Eu quero mais presentes, amor. Eu quero mais presentes, meu irmão. Bicho, o cara desconectou. Ah, não. Toda hora alguém tá desconectando. Ô, meus polypockets. Calma aí, calma aí. Calma que a mamãe tá chegando. Calma que a mamãe tá chegando. Olha o dash da mamãe, olha o dash da mamãe. O que é que eu vou chover, você? O que é que eu vou chover? É, mas quantos perfumes… Você nem comprou perfume, como é que você tem tanto perfume assim? É porque eu sou uma perfumer, né? Ué, Maria, você vem com 50 perfumes… Talvez. Ih, cara, tá meio que você vem pra cá. Salva lá, não. Pode salvar, salva, salva, salva. Eu não gosto que mata na primeira. Salva ela, salva ela. Corre lá, salva ela. Eu não gosto que a pessoa morre na primeira, não. Salva. E a Nicki Minaj sai de pé. Sai de pé porque eu vou atrás dela, Nicki Minaj. Eu sou sniper, querido. Eu sou sniper! Olha, você usou o macacão numa hora muito indevida. Porque agora eu posso botar outra na cadeira bem de boa. E aí, você vai salvar ela ou vai deixar ela morrer? Morrer. E aí, ela tá aqui, ó. Quem quiser salvar, pode salvar. Tô fazendo minhas compras, não vou bater em quem tá salvando. Doze segundos depois… É só salvar. Calma aí, deixa eu morrer. Ô, a Enxêndris não deu body block! Eu pensava que você não ia irritar a Príncius, ué, querida. Meu amor, eu vou deixar de irritar alguém, cê é louca. Cê é louca, mulher. Lógico que eu vou irritar. Ela subiu! Ué, cadê a Maisy? Ela teletransportou. Mulher, cadê a Maisy? Mulher, a Maisy tava aqui, mulher. Mulher, cadê a Maisy? Mulher, ela foi embora! Ai, achei a vagabunda! Que susto, mulher! Você tava onde? Tá no meu peito! Vá merda, Maisy! Vá merda! Vou matar essa… Vou deixar no peixe, pra ter certeza que vai morrer. Nossa, abandonaram a menina lá. A primeira vez da menina no negócio. Uuuuh, que time pô! Luiz Thiago, você tá achando que isso aqui é o quê? Uma pessoa vaiduça que cê tem o direito de me obrigar a te chamar de novo? Não se esqueça que isso aqui é uma monarquia. Quem manda aqui sou eu, e vai quem eu quero. Vagabundo! Vou virar aqueles streamers. Nada contra ela, né? Cada um faz o que quer. Mas eu vou virar os streamers que não jogam com o pessoal do chat, não. Vou ficar jogando sozinha só. Se começar comigo, eu sou pra covar. Vou jogar Two Hunters sozinha também, eu contra eu. Ai, a Sharon tá me convidando na hora que eu tô fazendo meu lobby. E o problema é de quem? Nossa! Eu amo, viu? Eu amo que eu paro a minha live. 10 minutos pra chamar a pessoa, e os meus polypockets. Tem que ter paciência, gente. Minhas crianças são tudo polypockets. Os aleatórios que não sabem jogar, deixa o arranque bem difícil. Mas não se esqueça que você também é aleatório quando você cai com um aleatório. Todo aleatório ruim, você também é aleatório. E caiu o questionamento, né? Ele tem toda razão. Ah, já não tá no andar. Tá no segundo andar. Esse elemento é fofoqueira, sabe? Nossa, que fofoqueira. O quê? Ah, vai a merda, Lion. Vai a merda, Lauer. Cadê o prisoner que não tem show? A Sharon chegou. Ah, vai a merda, esse relógio, tu ca... Alá, Lion. Todo mundo compra no relógio agora. Vai, se fu... Ai, calma! Tô tentando segurar o máximo que eu posso aqui o decode. Tô tentando segurar o máximo que eu posso aqui o decode. Mulher, que relógio do capeta! Tua merda, não sei onde é que esse povo tá indo, que merda! Tá, tem uma opção na remédia já. Cadê? Meu pai! Ah, o outro tá me atirando de graça, bicha. Só pra dizer que deu um tiro em alguém. Galera, vocês já sabem. Se vocês não forem embora, continuarem fazendo isso... O ataco! Tudo tem um limite, tudo tem um limite. O que que é essa enchente aqui? O que que é essa enchente aqui? Não vai jogar mais, não. Luiz Thiago, pronto, tá banida. Tá banida, quem mais vai tá banida? Essa perfume aqui, essa perfume aqui. Tá fazendo o quê aqui, parada? Um portão com o negócio aberto, desgraçada. Passa! Nicki Minaj, outra banida. Próximo, quem veio na minha frente e não foi embora, vai tá banida. Olha lá, lupando, só sair, desgraçada. Acabou. É, o paciente. Acabou. Nicki Minaj banida, pode dar sua renda aí. Nicki Minaj já era, Nicki Minaj já era. Meus amores, se vocês se divertiram, já aproveita, já deixa o seu like, compartilha e se inscreve no meu canal. Principalmente deixa o seu likezinho aí, que ajuda bastante. E é isso, meus amores, espero que tenha se divertido, viu? Beijo! Tchau, 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 tchau.